As mulheres já lideram mais de 10 milhões de empreendimentos formais aqui no Brasil. Isso sem contar com os outros milhões de micro negócios que ainda não tem CNPJ. A 19 de novembro é o dia do empreendedorismo feminino. Essa data foi criada pela ONU, numa iniciativa da ONU Mulheres, que reuniu mais de 150 países, empresas e instituições em busca de apoio e contra a desigualdade salarial no ambiente corporativo. Eu quero dar os parabéns não só às minhas alunas no Ponto de Performance, mas a todas as mulheres que empreendem no Brasil. Eu tenho 22 anos de comunicação, marketing, eventos e mercado corporativo e empreendo na internet desde 2009. Qualquer um de nós que empreende sabe qual é o tamanho do negócio e o zero romantismo que existe no nosso dia a dia. Mas hoje, especialmente, eu quero dar um beijo enorme para cada mulher que normalmente tem uma jornada dupla ou tripla e ainda assim dá conta do recado. Em nome do ponto de performance que as nossas alunas carinhosamente chamam de pop, eu te mando um forte abraço e eu te digo uma coisa, viu? Desiste não. Desiste não porque depois que passa aquela onda mais complicada, a gente começa a aproveitar de fato o passeio. e é muito gostoso. Olhar a nossa jornada e ver como a gente chegou até aqui. E vale demais a pena, tá? Parabéns pra você.